e aí pessoal estamos aí para mais um vídeo simples mas que pode ajudar muita gente vídeo hoje quero mostrar para vocês como utilizar o omímetro para medir resistência no proteus vamos adicionar aqui dois resistores para que a gente possa demonstrar vou adicionar aqui também o omímetro do proteus tá então clica na letra P e escreve em inglês ele já apareceu aqui o omímetro dá ok e ele já está aqui na nossa lista dá um clique nele e clica na área de trabalho vamos aumentar um pouco mais e vamos colocar aqui o resistor também para que a gente possa fazer o teste esse resistor é um resistor de 1K então se você quer usar o aparelho omímetro o que você tem que fazer pegar os dois terminais da esquerda unir e também pegar os dois da direita e unir um ao outro feito isso você já pode utilizar ele para medir suas resistências basta ligar o resistor no aparelho então vamos dar o play e observe que ele já mediu restou de 1000 ohms que é a mesma coisa que 1K e mostrou lá no meu aparelho 1000 ohms vamos parar a simulação vamos colocar mais resistor para que a gente possa fazer uma associação em série com mais resistores então vou associar em série 3 resistores de 1K e vou levar para o meu aparelho para fazer a devida medição vou dar o play olha só aqui diz que o aparelho atingiu o limite máximo da escala então vamos parar a simulação dá dois cliques sobre a palavra ohms e vamos ajustar o nosso aparelho para a escala de quilo ohms aqui ó, ohms, quilo ohms e mega ohms vamos ajustar para quilo ohms e dar ok e agora vamos dar o play novamente e observe que 3 resistores de 1K associados em série deu valor total de 3000 ohms pois como sabemos 1K significa 1000 ohms associação em série nós somamos os valores das resistências vamos parar a associação aqui vamos parar a simulação e vamos fazer uma nova associação vamos associar resistores em paralelo 5 resistores de 1K associados em paralelo quando eu tenho uma associação em paralelo de resistores com valores iguais basta eu pegar o valor de um deles um único resistor e dividir pela quantidade de resistores então eu pego 1000 ohms e divido por 5 1000 dividido por 5 dá 200 ohms vamos ligar a simulação e verificar se isso ocorreu está lá 200 ohms está essa é uma regrinha de associação de resistores onde quando o valor dos resistores é igual eu pego o valor de um e divido pela quantidade logo se eu tenho resistores de 10 ohms numa quantidade de 5 resistores associados em paralelo 10 dividido por 5 daria resistência de 2000 ohms de equivalência vamos fazer uma associação agora aqui desse lado com 4 resistores de valores diferentes sendo o primeiro a gente vai deixar de 1k o segundo a gente vai clicar e alterar para 2k o terceiro vamos alterar para 3k e o quarto vamos alterar para 4k então numa associação onde eu tenho 4 resistores de valores diferentes já não dá mais para calcular de cabeça então você teria que utilizar a fórmula universal para fazer esse cálculo e qual é? então a fórmula é o seguinte pessoal você pega resistência equivalente igual a 1 sobre 1 em cima do valor do primeiro mais 1 em cima do valor do segundo mais 1 em cima do valor do terceiro mais 1 sobre o valor do quarto logo ficaria 1 sobre 1 dividido por 1k mais 1 dividido por 2k mais 1 dividido por 3k mais 1 dividido por 4k então pegando aqui a nossa calculadora científica ficaria da seguinte forma a gente vai pegar esse primeiro 1 dividido aí você vai abrir o parênteses para fazer essa conta aqui de baixo abre o parênteses coloca o primeiro 1 dividido por 1k então 1 dividido por mil mais 1 dividido por 2 mil 1 dividido por 2 mil mais 1 dividido por 3 mil mais 1 dividido por 4 mil então você fecha parênteses e aperta o igual então aquela associação vai dar um total de 480 ohmos vamos verificar então vamos ligar aqui associação em paralelo vamos colocar o ohmímetro terminal direita ligado na direita esquerda na esquerda e agora eu puxo para fazer a dedição dá o play e está lá pessoal 480 ohmos tranquilo gostou do vídeo deixa o joinha não esqueça de se inscrever no meu canal um abraço e tchau tchau